Fala torcedor Tricolor, estou muito feliz de estar aqui, espero dar muita alegria para vocês, pode esperar de muita dedicação, me esforçar bastante dentro de campo e dar vida por esse time. Estou muito ansioso de começar a jogar, de ver o Morugui lotado, fazer gols, dar assistência e dar muita alegria para vocês, tá bom? Tamo junto.